Olá, sejam bem vindos ao canal Old Gamer, eu sou o Externo e hoje a gente vai jogar um pouquinho de LadyVision pessoal Vamos voltar a fazer aqui uma sobrevivência, tem tempo que a gente já não faz isso aqui Então vamos lá para mais uma rodada, vamos ver se a gente consegue fazer a extração né Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pegar os itens aqui e depois ver onde a gente está né Vamos pegar aqui o nosso remedinho, eu acho que estou na parte de cima do mapa velho, vou dar uma olhada aqui Beleza, vamos dar uma olhada agora Não, eu estou aqui na esquerda cara, eu não gosto desse lugar velho, mas pelo menos eu estou perto do helicóptero né Bom vamos lá, o helicóptero caído ali é a nossa melhor oportunidade de pegar alguma coisa que preste Porém também galera ali é um lugar meio perigoso Vamos dar uma olhada, mas aqui ó, aqui costuma ter bastante remédio Kit médico também Aqui do outro lado tem mais coisa Será que eu entro aqui Remédio Fala aí que é IG Nilson, salve Alex Beleza Obrigado aí pela presença de vocês galera Vamos lá, me desejem sorte aqui Deixa eu esquentar primeiro que eu estou fazendo besteira já Bom, ali do lado tem um carro de polícia cara Pra nada Eu tinha que correr direto no helicóptero, mas... Mas eu acho que por aqui tem peça de arma velho É, não tem não moçada, vambora Vamos pra lá mesmo Vamos esquentar aqui e vamos no gás Dessa vez a gente se dá bem né Opa, beleza, ok O joguinho é muito bom velho Cara Aqui em cima também eu acho que tem alguma coisa Tecido Aqui eu achei uma peça de roupa Beleza, uma botinha boa Já vai ajudar Eu preciso esquentar cara É, aqui mesmo Valeu meu brother Ah, olha quem está aí É o Ramps Fala sério velho Olha quem eu encontrei cara Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui no jogo aqui Deixa eu ver Pô, quem diria velho Vamos lá, vamos fazer uma parê aqui galera Vamos botar ele aqui no grupo Ah, mas aí Bom, se eu colocar ele aqui não vai adiantar muita coisa cara Aí eu vou ter que Aí eu vou ter que Mexer na configuração do videogame também cara Deixa eu ver aqui cara Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui Cadê ele? Cadê ele? Ah pá, mas que mundo pequeno velho Cadê o cara, cadê o cara? É, agora eu não estou vendo ele Ah Cara, será que eu exclui ele velho? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ramps, se você estiver acompanhando a live aí cara É... Você não está mais na minha lista velho Talvez eu tinha te excluído sem querer quando eu fiz a limpa aqui Tá, é... deixa eu ver aqui cara O que que eu vou fazer galera? Ahn... 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 Primeiro de tudo né Vamos esquentar aqui né cara Vamos dar uma olhada aqui ó Deixa eu ver aqui Cara, eu tenho certeza que eu tinha ele aqui cara Deixa eu ver aqui Convida um grupo de mensagens, jogadores Será que ele aparece aqui com outro nome? Pode ser né Talvez por isso eu tenha acabado deletando ele sem querer É velho É velho Vamos pesquisar ele aqui ó Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, vamos lá Ahn... Ahn... Não tio Deleta isso aqui Calma aí, deleta isso aqui Vamos lá Agora, aí é que tá né Deve ser esse aqui né Deve ser esse ali Deixa eu ver aqui Entrar pelo perfil pelo jogo Ah, sim cara Sim, 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 sim Ah, viajei, viajei, viajei Verdade Verdade, por aqui ó Posso entrar por aqui Deixa eu ver aqui ó Ver perfil Ah, agora sim velho Calma aí, mas você não tá me ouvindo não Segura aí Segura aí Segura aí Segura aí Você deve tá me ouvindo pela páreo Vamos lá Ah então, tá me ouvindo? Tá, mas segura aí, calma aí, só um minutinho Se não, eu não vou te ouvir, cara A gente vai comendo tempo aí Vamos lá, rapidão Ahn... Agora sim galera Deixa eu mudar aqui rapidinho Pra vocês poderem ouvir ele também Se não vocês não vão ouvir Poderam ouvir ele também Se não vocês não vão ouvir ele Aí, agora sim brother Fala alguma coisa aí Agora não, beleza Beleza, agora sim Todo mundo ouvindo Cara, vamos lá então Vamos lá, vamos lá Oi C, vou te falar que eu já tentei jogo Toda vez eu jogo isso aqui Eu nunca dei conta de cheque Passar do caçador não Então vem comigo Vem comigo, vem comigo Vambora Que sorte te encontrar aqui, velho Engraçado é mesmo Eu falei assim, nós vamos jogando Que engraçado Eu falei assim, eu vou acender o foguinho aqui Nós acender o foguinho E você apareceu Pois é Eu te vi ali Eu falei assim, ué Eu conheço esse cara Cara, mas eu acho que eu acabei te excluindo, cara Depois você me... Eu acho que eu te mandei um convite de novo Depois você dá uma olhada Mandou, mandou de novo É Porque eu fiz uma limpa Eu fiz uma limpa Eu fiz uma limpa Mas já passaram aqui ó A gente demorou muito É, problema não Eu fiz uma limpa E aí não sei se o seu nome aparece como Rensp lá, entendeu? Ah, entendi Mas pode ter sido isso Eu tô tentando entrar E você mandou o convite Eu falei assim, gente Deixa eu entrar aqui Mas eu não devo convidar Não, mas o pior É que ainda tem que configurar um monte de coisa Quando eu jogo em grupo assim, entendeu? Como eu não tava preparado pra receber ninguém Ah, entendi Não, mas vamo embora Vamo embora Vamo embora Vem comigo Ó Vai ter... Vai ter dois inimigos ali na frente Tá Só chegar junto Nunca chegou na zona sede Nunca chegou na zona sede Já cheguei Ah tá Cheguei lá Com a arma tudo horrorosa Minha arma tava tudo ruimzinha Não tem que matar ninguém Aziz Ó Tem uma paradinha aqui Pode pegar Pode pegar Vai pegando tudo aí Ó Aqui tem... Tem peça de arma aqui ó Pega aí A primeira safe house que a gente achar já faz uma arma Beleza É É Ó Aqui tem mais inimigo Pode pegar Eu já vim pra cá Já morri congelado Aqui ó Morreu Ó Morreu um player bem aqui ó Vamo ali Tentar pegar os itens dele Deve ter... Deve ter... Deve ter inimigo aí Tem Ai droga Uma árvore aqui me atrapalhando Morreu aqui? Esse aqui também já foi Foi Beleza Vamo ver o que é esse aqui Pega aí Alguém na soça Alguém na soça aí Vamo lá Tá vendo Beleza Pega lá Opa tem uma caixinha aqui Granada Pode pegar Pega tudo aí Vem comigo ó O player morreu bem aqui ó Ela encosta aqui no fogo É pois é Galera eu vou dando uma olhada nos comentários aí Assim que possível tá Ó Leandro Valeu pela dica aí cara Eu viajei cara Tinha tanto tempo como eu jogava The Division velho Eu acabei esquecendo desses detalhes João Pedro tá aí também Salve Mandar um salve pro Enival também Rodrigo Camargo Ô Rodrigo você tá sumido velho Você tá sumido Tô sentindo sua falta aqui cara Aqui ó O cara morreu bem aqui ó Só que ele foi lá do outro lado cara É Eu achei onde a gente tava Ela Eu não vi não A gente voltou A gente voltou A gente voltou É Não lembra não Faz o seguinte ó A gente vai vim pra cá ó Vamos dar a volta bem aqui ó Ah Atenção Resposta imune Detectada Invecção Vim 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 Aqui deve ter alguns inimigos Remédio Remédio Não tem mais Beleza Você tem remédio aí? Não Mas tá de boa Tá de boa No começo tá tranquilo Vamos pegar uma rota ali Que a gente vai pegar bastante remédio Tem que decorar cara Porque é tudo igual Pois é É tudo igual Eu vi uma dica Você falou assim Gente decora os lugares que não muda É Decora os locais Entendeu? A rua da roupa mesmo eu lembrei A rua da roupa eu já sei o que é Que é uma das mais importantes né Pois é Ela é a principal Sim É Vamos passar por lá Porque você ficar com frio na zona cega meu amigo Aí Aí é pedir pra morrer Aí não dá Aí não dá Frio na zona cega é tenso Ah deixa eu ver se tem uma Uma safe house aqui perto Ó tem uma A gente vai passar por ela A gente dá uma paradinha lá Aí você já faz uma arma Você tá com umas peças de arma aí Quem chegou a pegar a arma já? Ainda não Ó tem inimigo ali na frente Tem inimigo ali na frente Tem inimigo ali na frente São três hein Desportagei Vai 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 Beleza Um já foi O outro já foi O outro já foi Pode tomar um Foi também Pode pegar que vai ficar Aí pega aí Pode pegar aí Pode pegar aí O que é isso? O máximo era Comida 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 Vambare Comida 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 Essa Essa aqui Essa aqui tá meio bugada Não tá não? Uma caixinha dentro da outra Ué Eu não vi não Ali onde eu peguei Tava meio esquisito Eu acho que não era pra ser ele não Cara dá pra descer mais Volta, volta Vamos descer Vamos descer aqui Deve ter mais coisa aqui Já aproveita e já come alguma coisa Eu vou comer alguma coisa agora É Vai recuperar a sua vida aí Uma bala Que é isso? Uma peça de roupa aqui Ah, mais comida Não, vai fundo Chega mais Opa, opa Inimigo Roxo hein? Caramba, eu tentei explodir ele Não deu tempo Também não Morreu Que ela dropou uma roupa velho Que coragem Ah, uma touca Deve ter mais por aqui Deve ter Tem as roupas Tem umas armas aqui no cantinho Pega aí Mais comida Engraçado, eu achei que tinha mais inimigo aqui Pode ser que alguém ter passado por aqui Vai ter uma arma aqui ó Vou pegar Não, é um cold Rojo Não, beleza Vem comigo aqui ó Por aqui ó Tô com a impressão de que alguém já passou por aqui Fala aí Thiago Como é que você tá meu querido? Abraço a você também cara Luiz Amorim, salve Obrigado galera que tá chegando aí Pessoal, não esquece de enviar o Lutz pra gente Isso ajuda demais o canal Você não vai gastar nem um centavo Ai, só vai gastar um minutinho da sua vida Ó, aqui tem uma arma Uma Vector Quer pegar? Vou pegar Vou pegar Então agora Agora a gente vai começar a matar de verdade Pois é Cara, agora aqui é o seguinte É, pra cá Esse esgoto aqui, ele é grande cara Demais Porque tem um se você entra e sai Mas esse aqui tem Tem É bastante grande Ó, tem Tem uma parada aqui ó Opa, pega aqui ó Olha aqui, você seita Salvou demais Ó, uma peça de arma De Ó, tem um inimigo aqui em cima Opa Ah, você subiu? Pode voltar, pode voltar Vamos ver aqui embaixo Ah tá Nossa senhora, roxo Cadê? Onde? Daqui do lado aqui ó Na frente aqui ó Tá vendo O problema da Vector é isso Ela tem pouca bala Mas ela é boa velho Beleza Morreu Ó, aí na frente tem uma Achei uma peça de roupa Aqui ó Aqui ó Ó, uma roupa aqui Ah, uma bota Pega essa aqui ó Eu já tenho uma bota Não, do outro não tem nenhuma Outra arma aqui ó Pega aqui também É, é, é uma, é uma sniper Qual que você prefere? A sniper Quer ficar com ela Ou Pode ficar com essa? Então tá Peguei, pode ser, pode ser Tá tranquilo Aqui ó Eu não sei de repente Se eu preferir a SMG né Não, não A Vector é entre a Vector e a sniper Eu prefiro a sniper Pega aqui ó O kit match já tinha um Ah, pode pegar Eu tô com dois Acabou Acabou velho Agora é só subir Vamos voltar Vamos olhar os comentários aí Ó, quem tá aí velho Rainer Boa tarde meu querido Obrigado velho Obrigado pela sua presença aqui velho Estamos no Lutz aí também Valeu cara, valeu Aí ó Eu não, não ouvi o O som do Lutz chegando Não me avisaram Mas obrigado cara Eu tô vendo sua mensagem aqui Muito frio nessa tarde aqui em Em Manhattan Verdade Verdade Vamos esquentar Vamos esquentar Valeu cara Obrigado Aqui né pessoal Tem mais, tem mais roupa aí Mais armadura aqui Deixa eu ver ó Pega essa aqui ó Colete Colete de DPS Mais comida Água Vai, vai limpa tudo aí Limpa tudo aí Fala aí Vamp, Vamp Como é que você tá cara? Ó brother Eu não jogo no Xbox cara Eu tô no PS4 cara Mas coloca a sua Gamer Tag aí Que tem muita gente aqui Que joga no Xbox cara Galera a gente adiciona Olha Ficou uma roupinha pra trás aqui ó Agora que eu ouvi o barulhinho do Tem comida ali Comida? Pode pegar, já tô cheio Agora que eu ouvi o barulhinho do Lutz Galera que quiser ajudar o canal aí pessoal Pode mandar o Lutz pra gente Não vai gastar nada Você ajuda o canal aí Desculpa Aparelho Ó, pega aqui ó É tecido A gente voltou pra caramba A gente entrou pelo lado errado do esgoto Olha, a gente tá quase naquele lugar onde a gente tava Perto do helicóptero de novo Vem cá, vamos por aqui A gente voltou duas vezes no mesmo lugar Nossa, que beleza Não, mas tá tranquilo, dá tempo Tem tempo de sobra Ó, inimigo ali na frente LMB, hein LMB é o bicho, cara Eu tenho medo de matar esses bichos até quando eu tô com Um equipamento amarelo Ó, tem mais um, hein Droga, tem outro aqui do lado O outro lado, o da frente eu pego Na direita Cuidado, tem um na sua direita aí Tá Já vim Cadê ele? Caraca, o cara deu uma volta Não, ele tá aqui, tá aqui, ó Um H na minha costa Tá aí mesmo Um LMB Caraca, velho Tocou o H Segura aí, segura aí Agora eu vou cair Já era, já era Já é, juntou todo mundo Só falta esses dois Só Menos, pior, né Para trás de você Já era Eu acho que eu tenho mais um kit magic que a gente vai usar Vou responder Se você conseguir Tem kit magic aí? Eu não, eu tô caído de vez Vai que eles dropam um, né Vai que a gente dá sorte E já era Problema não Problema não Vamos lá que a gente começa A gente começa uma outra Beleza, vambora lá A gente já começa desde o começo juntos Aí a receita é melhor Tentei esconder ali, velho não Vou esconder ali Vou sair fora dele Ali que vai dar tempo Ah, eu tenho de nada Acontece, acontece Não, mas aqui é trevido Eu caio na mão de um NPC assim Ah, mas é isso aí, cara De vez em quando acontece comigo também Mas juntou um monte, velho Juntou um monte A gente não tinha visto isso tudo, não Tinha visto que tinha dois, né Pois é Pois é, de repente pareceu mais Um, o Léo O Léo tá de boa Nós fomos pra cima dele Aí tem pra parecer mais um nas costas Justamente Justamente Mas tá de boa Vamos lá, galera Pessoal, obrigado aí Todo mundo que tá acompanhando Torçam por nós Que agora a gente vai começar uma partida junto, né Acho que vai Vai funcionar melhor Ahn Não, tá demorando aqui pra carregar, velho Tá demorando pra sair Carregando o meu aqui também Pois é Mas vamos lá Vamos com tudo Galera, aproveita aí Envia um loot pra gente Isso aí vai ajudar demais o canal Vou te mandar um convite aí Não? Ah, não teve problema não Tranquilo Chega junto aqui Tá bem Você recebeu aí? Recebi Beleza, então chega mais Vamos lá 5% só, cara Eu tô precisando É, completar aquela roupa Do Papai Noel, cara Falta umas peças ainda É, pra mim ainda faltam umas peças Deixa eu te mandar de novo Vou mandar Apareceu o convite Ah, apareceu aqui O convite aqui Agora 20 minutos atrás Não sei se vai Beleza Tá entrando aqui Deixa eu iniciar a partida aqui pra gente Eu acho que você tem que carregar Calma aí Ah, agora sim Beleza Então vamos localizar um jogo PVE Ok Galera, eu sou meio viciado Nesse negócio das roupinhas do jogo Sabe? Eu acho que essa roupa aqui Tá me dando azar, cara Sempre quando eu morro assim Eu costumo trocar a roupa toda Você troca de roupa? Troco Eu troco muito de roupa, cara No jogo É porque, tipo assim Eu sou meio viciado Nesse negócio de roupinha Sabe? É mesmo? Eu adoro, cara Cadê a do LMP? Tá do... Tem uma aqui que eu acho massa demais Mas na minha opinião A única que eu comprei Que eu uso mesmo É a de piloto Piloto? É Cara, você saiu da equipe? O que que eu ouvi? Calma aí Eu saí não Saí? É, tá dizendo que você saiu Deixa eu te mandar outro convite Eu vou mandar Eu tô te vendo aí Não fiz nada, não? É estranho É Esse jogo é Normal, né, velho? Quase não buga, né? Não Imagina Imagina Pois é Ai, caramba Vamos lá Vamos esperar aqui, galera Então Essa roupa aqui Eu tô usando Na minha opinião É Deixa eu virar aqui de frente Pra galera poder ver Ela é a roupa mais maneira do jogo, cara Que é a roupa de piloto Eu acho ela massa demais, cara Essa eu acho muito bacana Vai que dá certo Ah, vai, né? Tô querendo também É até o dia 11, né? Só a jaqueta Só a jaqueta? Eu peguei Eu peguei, eu acho que o O cachecol E o E o sapato, eu acho Não, o sapato Acho que não peguei ainda não Não tenho certeza Ó, agora vai, hein? Tô cortando aqui a abertura, hein? Agora vi Tô cortando a neta Tá, beleza Galera, deseja sorte pra gente Agora, porque agora O bicho vai pegar O problema, velho É que a LMB é daquele jeito que você viu Eles formam estratégia pra detonar a gente É, eles cercam Eles não vêm todos de uma vez Pra poder, tipo, surpreender depois Os caras são brutos Atenção Os sinais vitais em título Provar a vida Então se já entra Eu preciso ter noção Agora como vai entrar Beleza Bora Cadê, cadê tecido? Aqui Então vamos embora Vamos marcar o lugar no mapa aqui Ó, filé Filé Melhor lugar do jogo Aliás, vamos passar aqui primeiro A gente tá pertinho Pegou tudo? Ah, a gente tá pertinho Peguei Então vamos embora Peguei só Você criou o... Você criou o... 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 Agora não Criei nada Ah, então vamos embora Porque a gente tá perto da rua da roupa Então não... Se perder um tecido de bobeira, né? É, é verdade Vamos correndo lá no helicóptero Tá pertinho, velho Ó, dentro daquele caminhão ali Tem uma peça de roupa É, eu vou tentar subir a casa Peguei Tem que ser peça de roupa É um gol Beleza Granada Eu tenho que usar mais granada, cara Eu pego bastante e quase não uso Eu só uso no... No caçador Esquece o seu espírito Vamos lá Vamos perto já Entra aqui, ó Aqui tem bastante coisa também Aqui em cima Vai pegando aí Pegando Para tudo que você puder Beleza Opa, valeu, Thiago Obrigado aí pelo... Pelo loot, cara Limpou aí? Beleza? Vambar Ó, aqui peguei Desse lado aqui Deixa eu ver Não, tem que descer, tem que descer Vamos descer e vamos lá para o helicóptero Aqui por trás, ó Ó, cuidado Fica aí Beleza Ainda bem, estava um pouquinho longe Ainda bem Esse negócio aí Eu já morri muito com essas bombas, cara Ó, aqui tem duas caixas Pega aqui, ó Peguei Pega um, você pega o outro Pode pegar, pode pegar Vai, vem comigo Vem, bora Estão perto já Deixa eu ver onde que é Onde que é Aqui, ó É engraçado Não, é, tá no lugar certo Mas eu não me recordo muito dessa área, não Estranho Ah, tá, lembrei É porque a gente veio pelo outro lado Ó, tem inimigo aqui Isso já foi Foi também Vem cá, vem cá Dá para sentar aqui, ó Corre aqui Fala aí, André Salve, cara Aqui, meu amigo Se você der mole Vai pegando tudo aí Se você der mole Os caras não vão mesmo Aqui não tem jeito não Pode não Opa, minha arma preferida Marca Aqui, ó Pega aqui, ó Essa caixinha aqui Meu microfone está com mau contato, cara Eu tenho uma vez que eu estava fazendo uma live E eu ia te falar Mas só fica o que depois Não, mas Mas, mas é Já resolvi Já resolvi Porque o problema é o seguinte Agora ele está com mau contato mesmo Mas antes Era uma atualização, cara Era um conflito de atualização, cara Aí como é que resolve Eu estou usando uma versão De seis meses atrás Da O Gato Para poder Não tem problema É Tá vendo Já foi Morre, cara Caramba Agora é o seguinte, brother A gente vai descer aqui, ó Vamos direto nessa rua aqui Mas vamos por aqui, ó Vem por aqui Aqui tem mais coisa Não, pode vir, pode vir Tem uma Tem um barril aqui na frente Como é que dá tempo de chegar? É, tem um negócio que vem aqui Cadê? 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 Aqui, ó Desse lado aqui, ó Estou congelando também Aqui, ó Vou pegar aqui Uma acha roupa, né? Ah, uma comida E a outra, a outra A outra deixa passar batido Tá longe É, vambora Tá longe, vambora Ah, vem por aqui, ó Vem por aqui que agora vai dar certo Ah, deixa eu terminar aqui rapidão Deixa eu ver aqui Ah, o Thiago estava dizendo Ele tem que ir para subir o mapa Porque tinha mais equipamentos bons Deixa eu ver onde foi que eu marquei, cara Estou meio perdido Para cá, para cá mesmo Agora já foi, Thiago O YouTube é muito lento, cara Então quando você fala A mensagem demora Demora Aí quando eu vou ver Já passei há tempos, cara Ó, tem um remédio bem aqui Pega aí Então, ó O que a gente está fazendo? Agora a gente vai lá na rua da roupa Ó, tem um inimigo ali, ó Beleza Tem inimigo aí? Tem Foi Tem uma arma aqui, ó Pega aqui, ó Uma M44 Se acertar na cabeça Mata com um tiro só, hein? Mata na hora, é Mata Agora vem aqui primeiro Para a gente esquentar Peço de roupa aqui Ixi, sapatinho Sapatinho É, esquenta ali, esquenta ali Tá vendo Foi os dois Tem mais aí? Tem, acabou São só três Aí vamos esquentar aqui E vamos voltar lá na rua da roupa Agora Pega a munição ali Que você pega ação mais Do outro lado Do outro lado tem munição Peguei, peguei Beleza? Vamos lá, vamos lá Chega mais Larga agora vai, galera Fica esperto Que aqui tem bastante inimigo Mas aqui é de boa Vou dar um tiro Vou dar um tiro ali Para chamar eles Recarrega Ah, se eu só ativa Da hora que eu recarrega É De sacanagem Foi Tem mais, tem mais Deixa eu dar uma volta aqui Beleza Vamos lá Vamos lá Começa a limpar aí Tem roupa aqui Vamos lá Vou pegar tudo aqui Vai pegando Tudo que você puder Você vai pegando Beleza Você só deixa Se for pior Do que você já tem Que aí eu vou pegar Beleza Se quiser subir aí Sobe ali logo Porque lá em cima Tem um monte de coisa Tem um monte de roupa Aqui aí dentro Só subir Vai cuidar Tem uma bomba Tem uma bomba Eu tô ligado Eu sei que tem um inimigo ali Estava esperando ele vir Não, ele vir Limpa tudo lá em cima Vou limpar Vamos lá Cuidado na hora você descer Que deve ter inimigo aí embaixo Vou voltar aí Vou pegar ele Tá tudo equipado já? Tem calça Esse negócio todo? Não, pode pegar Tudo que você achar Você pega Só se não servir pra você Aí você deixa Beleza Vamos lá A camisa aqui A camisa já tem uma Beleza Lá embaixo tem uma jaqueta 20 Eu deixei lá Tá Ih, chegou um outro player aí Chegou? Vai pegar ele Chegou Então, já pegou tudo Vamos embora Corre comigo Pegue isso aí Pegue isso aí Vem, vem Corre comigo aqui Vamos no esgoto ali Tem bastante coisa A gente tem que chegar lá antes dele Aqui, a jaqueta tá aqui ainda Peraí aqui Aqui, ó Jaqueta 20 Não aparece não? Ah, tá Eu imaginei Acontece que quando a gente abre uma peça de roupa Ela só aparece pra quem abriu Às vezes Ah, entendi Antes não era assim não Não, eu deixei Ó, tem um, tem Mirou? Não, eu vou matar, né? Vambora, vambora Ó, tem inimigo aqui, ó Tem inimigo aí, tem inimigo Vamos pegar as costas aqui, ó Cuidado aí Só sai De onde? Peguei, peguei Vou pegar Pegar É a bota Vou pegar aqui Não tem bota Pega aí Ó, aqui tem um kit médico Cadê? Ó, já pegaram Não, tranquilo, pode ir embora Tá aqui, tá aqui, ó Kit médico Pega aqui Aqui, onde eu tô? Cuidado com a bomba aqui, hein? É que tem Ó, tá bom Tem um aparelhinho aqui, ó Desse lado aí, ó No seu direito, é isso Já pegou tudo? Não, mas ali em cima tem mais coisa Pode ir Aqui tem Tem um remédio aqui em cima também Opa, opa Caminho errado Corrida Remédio Ó, tem um bonézinho aqui Não me serve Não, pra amizade Tem um cachecol aqui, ó O cachecol já peguei Não, já peguei O meu tá melhor Vambora Chega junto Descer? Ó, vamos descer Vamos lá pro esgoto Beleza Aí de lá A gente vai pra safe E zona cega Beleza Ó, tem inimigo aqui, ó Mete a cabeça aí, filho Podre Ó, aqui na frente tem outra roupa Ó, aqui na frente tem outra roupa Não, não Esse esgotinho aqui Não, eu já vi você jogando nele Melhor lugar do jogo Fácil Fácil Sempre que desce aqui, cara Tem muita coisa Tem, tem, ó Faz o seguinte, ó Desce e dá a volta em tudo Nesse salão aí E limpa tudo aí Eu vou pegar aqui em cima Eu acho que vai ter uma arma lá atrás O seu rodeando pra trás Eu acho que tem Eu acho que tem, ele é temer Já vi Pelo menos se você jogando já vi Ó Aqui é bem de boa Galera, obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí Valeu Cara, meu microfone tá tenso, velho Tá dando Tem que trocar esse negócio Deixa eu ver quem chegou aí Deixa eu ver Destroyer Games E aí, cara Quanto tempo Pois é, velho Pois é, meu irmão Obrigado aí pela sua presença, cara Ah, o Thiago tava dizendo que Onde ele tinha indicado Antes dava conseguir equipamento roxo Pois é, velho Pois é Mas aí já foi, né Já foi É Beleza, Ramps Chegando aí Tranquilo É pra lá mesmo É pra lá mesmo Não, a arma você já pegou, vem Não, eu peguei Pois é Então vem, vem Vamos pegar uma água aqui Ó, aqui vai ter mais comida e mais roupa Nessa área aqui tem muita comida, velho Comida é importantíssima, né Ó, pega uma comida Tem uma roupinha ali do lado É, porque a comida, velho Muitas vezes ela até substitui o kit médico, né Se você souber usar na hora certa Com certeza se eu ia usar na hora certa, verdade É, ué Já tem cheio já É pra pegar essa barriga Não, achei? Então, vai Vai pra cá, vai pra cá Não, sabe não Lá na frente tem mais uma arma Tem três inimigos aqui também Tá Eu tô com o Sniper e uma misturadora ali Ah, beleza Ó, então você tá bem, pô Segura aí Vou chamar eles aqui Ih, velho Acho que alguém passou aqui, hein Ah, não Passou lá, passou lá Demoraram pra aparecer, pô? Foi Beleza, cara Limpa tudo aí Deixa eu ver qual arma que tem aqui agora Deve ser uma Sniper, né Pô, nem queria É mais uma, mas é uma MK20 Eu acho essa arma muito ruim, cara Só mais essa que essa M44 aqui Ó, tem uma camisa aqui, ó Camisa, eu tô tranquilo Ah, a M44, ela é, pô Minha arma preferida A M44 de caça Eu tenho uma, velho, aqui Ela tem um talento lá que 50% de chance de acerto crítico Nossa Senhora É, no primeiro tiro só Mais uma barrinha aqui Pra pegar Barrinha de cereal aqui Não, pra pegar Perto, tô cheio também Deixa eu ver Ó, tem roupa aqui em cima Tem uma, deixa eu ver Um boné 6 Não, o boné já O meu tá melhor Tá melhor, né Então, um boobar Vamos seguindo A calça 16 aqui Como é que você tá aí? Calça, calça Eu acho que eu tô sem calça, né Olha a frase solta, né Que merda, né Que merda Deixa eu ver É, tava sem mesmo Beleza Vai fundo Que droga Vambora Ai, ai Ainda bem Ainda bem Aqui Né Ai, caramba Cara Aqui costuma ter inimigo também Agora é o seguinte, ó É, vai ter Acho que dois ou três remédios Nessa rua aqui, ó Só que a gente tem que ficar Desse lado esquerdo Ó, tem uns inimigos ali, ó Aqui eles dá pra encarar É, essa MK-20 Ela tá aqui Ela é bonzinha Às vezes eu ganhei com ela uns tempos É É Achei que é a questão de costume, né Ó, tem um remédio aqui, ó Como é que você tá de remédio? Pode pegar, pode pegar Se eu tenho Se eu tenho Tem dois, pode pegar Vou usar logo, então Vambora Ó, tem um setor tretando aqui já Chega aqui, ó É, eu tô aqui É, eu tô aqui Beleza Cara, o problema da MK-20 É que você dá um tiro Ela sobe absurdo, né Aqui, ó Pega tudo aí, ó Não, mas De a ponto de passo, então Não, pode pegar, pode pegar Vê o que você vai usar aí A gente já tá chegando na safe house Aqui, ó Morre Mais? Mas foi, ali foi Agora, entra aí Pega isso aí Tem uma munição aqui pra pegar Tô lotado de comida ali Opa, opa Amigo Então, peguei Foi Morreu, morreu Tem que ir isso aqui Tem que ter duas coisas ali atrás Tem, são dois remédios Pode ir lá Tem um do lado de cá Não pega um, tá com o outro Daqui a gente vai pra zona cega Vamos lá Galera, valeu aí Todo mundo tá acompanhando Obrigadão Tá, é Quem tá acompanhando o canal Sabe que eu tenho jogado Bem menos Lady Vision, tá pessoal Mas Eu vou abandonar o jogo não Vai continuar tendo live De sobrevivência Ah, eu acho que eu vou baixar um pouquinho O meu volume Calma aí Pessoal, depois vocês me dão um toque Como ficou o volume, tá Passa aqui, ó No cantinho aqui, velho Tem dois inimigos amarelos aqui Eles andam nessa rua Se eles verem a gente Atravessa aqui rapidinho Resposta imune detectada Infecção iminente Mas os inimigos veram a gente aqui, velho Aí a chance de morrer é... Vai lá Alpsis? Não acredito Ah, eu pensei que ia ficar errado ali dentro, cara Não, não consigo Não, o que? Eu já vi muito um Degra agarrado aqui na... No seu aquele vítima Eu saí do... 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 Subterrano uma vez Fiquei agarrado lá Então, já vi muito Degra assim Não foi uma vez só não Cara, aqui você já sabe, né O que você tem que fazer, né Usa o que você tem que usar Desmonta o que você tem que desmontar Beleza, eu vou te passar só um segundinho Que eu vou só aqui Não, vai lá, vai lá De boa, de boa Galera, deixa eu ver aqui Eu vou botar as peças de aparelho Vou desmontar o que não é de aparelho Mesmo que seja verde Até porque quando a gente joga de aparelho Normalmente joga distância, né Então não tem problema Para ser mais frágil Caramba, velho Esse mau contato, tá Me irritando Pronto, voltei Não, beleza Vamos lá, vamos fazer aqui Primeira coisa, velho É filtro Filtro, tá E depois as outras coisas Qual... Você vai fazer a torreta ou você vai fazer... Eu vou fazer a torreta Você joga de torreta É, beleza Vamos ver se eu passo Fazer a torreta só depois que fizer o filtro, né Tá, é, claro E aí eu acho que... A gente passar a torreta Você tem as ruas aqui, cara? Não, deu para fazer a torreta, velho Não? Vê se eu faço Não dá Não, para mim não vai servir não Pode desmontar Não Não, pode desmontar tudo aí Você monta o que você puder Beleza É, galera Não dá para fazer muita coisa Vou fazer um pulso Primeiro momento Que é o que dá para fazer E é isso aí Tá bom, velho Para mim já deu Se você estiver pronto aí Você me avisa Deixa eu aproveitar para dar uma olhada aqui nos comentários Deixa eu ver aqui, ó Ah, o Leo está aí, cara Fala aí, Leo Como é que você está, brother? Ah, tá Aquele modo de horda lá Ele é bem legal, cara Eu achei bacana Só que eu cheguei lá despreparado, cara E realmente é bem difícil Quando chega na onda 10, assim Já fica bem difícil, cara Então realmente Me surpreendeu, entendeu? Eu não fui preparado, né? Tem que ficar bem esperto mesmo, cara Ah, o Leo está até falando aí, ó Que tem que ter um time bom e tal Com certeza, cara Porque senão, velho Tá pronto aí? Não, né? Vou colocar a caixinha Você fez a caixinha desse corte? Não, mas eu sempre faço também Eu só consegui fazer um pulso, cara Só Ah, vou fazer a caixa Vou colocar a caixa Vou tentar trocar esse pulso aqui de lugar, galera Senão vou confundir na hora de usar Com o filtro básico ou filtro avançado? É o básico, né? É o que dá pra fazer Mas se eu conseguir fazer os dois, melhor Então, é justamente o que o Leo está dizendo aí, cara Se você não tiver com o time certinho lá, velho É difícil É bem difícil Eu não sei também se é porque foi a primeira vez que eu tentei E aí fui pegando surpresa Mas eu achei meio complicado Agora, galera, a gente vai pegar um boss aqui, ó Aqui tem bastante coisa Esse aqui, ó Aqui do ladinho E aí depois a gente vai pra zona cega Por aqui, ó O rapaz, morreu bastante gente aqui em cima, hein Bora, pode ir Pronto Olha só Morreu todo mundo aqui, cara Morreu uma galera da parte de cima do mapa Lá na parte de cima do mapa, eu acho que é mais difícil, cara Quando você começa lá é mais complicado É mais difícil, quando você nasce lá, nossa, é de trença É Ferramenta, de repente eu tô fazendo torrento depois Chega mais Cadê que eu tenho que virar, cadê Tá todo mundo ali embaixo Ó, quando eles começarem a subir, a gente sobe também Tá, beleza O senhor, eu tenho que virar Pra cá Driving Puxo Sabia Oh Coxa não O que? Ou Um Relax R画al Eu 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 Pega a neve aqui de cima. Beleza, vou morrer, para amanhã. Beleza, foi. Palmaja aqui, aqui ó. Codre roxo, pega aqui ó. Eu já fiz um. Esse aqui também não interessa. Pega a escodre. Deve ter mais inimigos, hein? Fica esperto. Olha, pulso, fica ligado, hein? Olha, tem um inimigo aqui ó. Só quantos? Três. Puxa. Não serve. Corre. Corre. Beleza. Então, essa MK-20 aqui tem um esquema, né velho? Se você atirar direto com ela igual a um doido. Ela sobe. É, aí você não acerta nada, né? Nada. Aqui do lado tem uma caixinha. Eu vou pegar. Opa, aqui ó, uma luva, não me serve. Pega seu luva aqui ó. Tá subindo, tá subindo. 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 Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Beleza. Pega a luva ali ó. Legal. Tá subindo. Você deve pegar essa mascava aqui também. Tem um pessoal de servir. Beleza. Beleza. Tem inimigo lá em cima Fala aí Luiz, como é que tá cara? Quais os talentos Dá uma arma pra usar pro PVP Cara, eu acho o seguinte Como ainda Estão privilegiando O uso dos aparelhos Eu acho que você tem que usar talentos Que você possa ativar junto com as habilidades Aí eu acho que você vai ter mais vantagem Opa, agora sim Peguei uma M1 Vou trocar aqui Doze, onze Parece que tá melhor hein Caramba Apesar da M1 ser bem mais estável M1 M1 APO É uma boa É, mas a MK20 tá melhor Acredite se quiser Entendeu Luiz? Então eu acho que talentos Que você consiga ativar junto com as habilidades Eu acho que vai te dar uma vantagem Por exemplo Recuperou a vida Ao mesmo tempo que você aumentou o dano da arma É Dificilmente você vai conseguir fazer melhor do que isso E se você tiver com uma aparelhagem De médio pra alto Você vai conseguir Você vai conseguir um resultado melhor Entendeu? Cara, esse microfone Não tá me tirando certo Ah, agora sim Bom, deixa eu ver aqui como é que eu tô Troquei a luva né Melhor Mano, é o seguinte Vamos voltar lá na safe Pra ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa Vamos embora Vai 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 É Tem uns três Os três M3s em si Não esquece não Não, não Aqueles ali É no caminho Quando a gente vai indo É a pessoa não sai Ah não Aí tá tranquilo Eles já estão na minha lista Na minha lista nele Dá pra ficar tranquilo Entendeu aí Luiz Então, assim Minha opinião Tá cara Eu acho que tipo assim Competência Esse mesmo Que você ativa com habilidade Eu acho que funciona melhor Eu tô vendo muito nego Jogando com a house Também Tá dando um resultado bom Caramba Vou te chiar Acabou Ó, tô voltando pra safe Beleza Beleza Tá vendo aqui Goku tá aí Comprei hoje o jogo Não vejo a hora de jogar Pô Goku Que bom velho Parabéns cara Parabéns Espero que as dicas do canal aí te ajudem Tem bastante coisa aqui no canal Cara, agora eu acho que Deixa eu ver Não sei se vai dar ainda Não sei, vamos ver Calma aí Deixa eu tirar essa pagada daqui Ó Que aí Eu vou botar isso aqui nessa Caso eu não consiga fazer uma arma Dá uma melhoradinha nela Mas o negócio é fazer a estação de suporte e a torreta né É Conseguindo isso, filé Vamos ver se vai dar Vamos ver Consegui fazer a estação de suporte aqui Ah, consegui fazer a torreta, beleza Já meio caminho andado Só Então beleza Por enquanto eu tô com o pulso e a torreta Arma não consigo fazer Fazer o outro filtro avançado Não consigo mais nada aqui O pulso também não consigo fazer não A arma também não vou conseguir fazer nada Bolsa de kit médico galera Esse aqui é bom hein Deixa eu ver Bolsa de kit médico você vai fazer? Eu tenho do que dar pra fazer também É uma boa Porque aí você consegue colocar Kit médico a mais É bom, kit médico a mais É, vou tentar pegar Não vou pegar peça roxa Vou tentar fazer amarela Lá na zona cega Cara Estamos prontos aqui velho Pronto, bora Só falta só colocar a maleta Coloquei Você cria o tema e não usa E não dá né Ah é Fica meio complicado Aí o Leo tá dando suporte ali pra galera Galera ó Presta atenção aí no que o Leo No que o Leo escreve aí no chat Que o Leo ele manja muito O The Division também cara Mas de repente vocês perguntaram uma coisa aí E eu ver que ele respondeu Eu não vou nem questionar cara Confio plenamente no que o cara fala Ele manja Vamos lá galera Vamos indo pra zona cega Agora vai Rebson Você costuma Costuma Extrair Em qual lugar lá na zona cega Qual área que você extrai lá na zona cega Você extrai na praça Em cima do prédio Na dois Eu normalmente eu não jogo na zona cega Ah não Quando você faz a sua revivência aqui Ah eu tento Eu vejo muito pessoal Eu saio lá na praça Que lugar que você jogou Se você extraiu É melhor Como é que você extrai Tá bem Tranquilo Tranquilo Vai encher minha vida Vou pegar Olha lá Fui confiar na MK20 aqui Cara eu não consigo jogar com ela Não posso É não posso confiar nela Olha tem duas bolsas de arma aqui Pega a outra lá Vem Vem Beleza Vem Aqui na frente vai ter vários itens roxos também Fala aí Jefferson Como é que você tá meu querido Boa tarde cara Estamos no D-Division agora Vamos tentar fazer uma extração aqui Esse já foi Ainda foi Mais um Mais um Todo mundo hein Olha uma calça Nove Calça nova pra pegar Não serve não Deixa eu ver com essa luva aqui Pra mim não serve também não Você achou que serve pra você Mas pega pra quebrar não Pra pegar Opa Um colete roxo aqui Apera aqui Raps Não Volta aqui Pra pegar Você já tem aí? Jogado assim Já tem Opa Colete roxo? Tem não Mas vai ter Essa caixa aí costuma ter coisa roxa também Ah agora sim É uma luvinha E aí ó Ele já tem Pode ir Você tá com tudo roxo já? Não Tô não Tô com uma máscara azul ainda Máscara azul? Calma aí Deixa eu ver Não Vai fundo Pode ficar Eu acho que eu tô com duas roxas Calma aí Tô com duas roxas Aqui ó Pega essa aqui Deixa eu ver Esse colete aqui também É um colete que eu diminuei muito ali Pega a arma Pega a arma Pega a arma Aqui ó Pega a arma Esse lado Velho Eu ainda tô com frio ainda Cara A temperatura tá baixando Pega a arma Pega a arma Passa aqui no cantinho Tem um foguinho de saco Tá aí? Tem outro aqui na zona cegra também Na entrada Passa aqui no cantinho E tem os inimigos aí do lado Aqui ó Na zona cegra também Deve estar menos frio Aí o Goku tá perguntando se é possível jogar sem internet Não, né não Sem internet não dá O jogo pede uma conexão constante Olha, eu preciso agradecer não Você é o cara que sempre tá discutindo comigo Você sempre traz coisas relevantes Sempre troca uma ideia aí É super saudável Eu curto muito a maneira que você vê o jogo Na boa mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se a gente vai jogar na DZ A gente tá na DZ agora Só que aqui é o modo de sobrevivência Aqui o Lampson Pessa de arma Pega aqui Cara, eu só vou pegar essas paradas aqui Pra encher a bolsa Na boa Como diz o Thiago Essa aqui é a caixinha da decepção Não tem nada de bom dentro Fica aí pra trás Eu vou voltar também Volta, volta Agora a MK20 serve Agora serve Que bem Cuidado que na sua direita tem inimigo É, tem um aqui Tem Correio, tu pegou aí Na esquerda eu tô pegando Pro direita É roxo Não tem nada Tá ali Não, correio, correio, dá uma mata aí Correio, matou, tomou Tem mais, tem mais Tem Tem Água Pegado Aqui Ó O meu antiviral tá bem aqui Pode ser que o seu esteja perto Ó, vamos passar aqui primeiro Aqui, aqui tem tecnologia de vision Ó, uma outra caixa aqui Se você quiser pegar a caixa da decepção aí Nossa Ah, vamos pegar, né Vai que saiu Vai que ir, né Vai que ir Ó, fica esperto Deixa eu usar o curso aqui Ué Tem um Só tem um ali Tem Já passaram aqui já Não Não, tem um por aí Ó, tem um inimigo aí na frente Viu? É Bom Eu acho que a tecnologia tá aqui ainda Tinha um NPC aqui Então Cuidado aí Desce aqui, ó Desce no outro Desce no outro Desce aqui Esse lado aqui Aqui tem bastante tecnologia Aqui Aqui tem bastante tecnologia Ah, vamos embora Fica ligado Ó Então, olha Tenta pegar eles de maneira Tá vendo nada Não dá pra ver não Ó, já foi Tem um remédio aqui Deu Deu É É Água Pegui uma lá atrás Pode tomar então Beleza Aqui é pra subir Pro outro lado Deu beleza É Um Pô, pô! Olha lá, vamos dar uma volta aqui, vamos pegar isso por trás aqui Tem outra cachorra do lado, pega aqui, tecnologia Deixa eu chamar eles Puxo Tem tudo em cima Deixa eu ver aqui O Leo está dando as dicas para a galera Os talentos bons para usar Os talentos bons para usar Cara, mas eu sei que tem mais tecnologia aqui embaixo Caraca 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 Vamos pegar mais um Acompanhe o inimigo Foi, 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 foi A solução pra mim tava de frente pra ir Eu sinto o dedo eu morro Esse também Eu achei que a gente tinha passado daqui Tem uma caixinha aqui Tem, pode pegar Pega esse negócio Ah, deu decepção Sempre é Velho, vamos subir Vamos vazar daqui Olha Tem comida aqui, olha Tem comida, né? Aqui na frente pra mim aqui Aqui Jefferson Onde que tá? Aqui na frente aqui Frente pra lá Tô vendo Tem uma torreta ali Beleza Chama eles É Ah, tá certo ou não? Não, tem medo que vai do outro lado Lá pra minhas costas Tenta frente Caiu? Não Ainda não Ainda não Ah, tá tudo Peguei o de cá Peguei o da direita Vê por que Peguei Pô, já tava tomando o tiro Tava olhando caralho Se esse cara tava me acertando Não vi Não vi Não vi Tive que usar o kit médico Não vi Vem aqui na frente Pelo menos veio o analgésico Pois é, menos mal Também que eu vi de amarelo aí Ah, nem vou pegar Não, não vou pegar Não, não vou pegar Isso aqui não custa nada Vai lá Não custa nada Não custa nada Não pega Onde a gente tá Velho, a gente tá num lugar ruimzão Ó, vamos sair correndo, tá? Tá, pode ir Corre muito Ó, tem uns inimigos vermelhinhos ali na frente Tô tento Aqueles ali dá pra encarar Parece que foi um saúdo aburrado Parece que foi um saúdo aburrado Não sei ele 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 Beleza Não sei ele Não sei ele Não sei ele Não sei ele Tá duro É o seguinte Vamos... Ó, a gente pode ir na... Onde é que tá seu antiviral? O meu tá a 300 metros E onde é que tá o seu? O meu... Eu vou procurar aqui O meu tá indo quase à frente também Tá mais Mas tá com a distância Fala aí, Leon Man Como é que tá, meu querido? Boa tarde, cara Fala aí, Alberto Salve 99 metros 99? Ou 0,9? Não 99 99? Então vamos lá Vamos ao seu então Cadê? Deixa eu marcar aqui O meu tá meio longe Esse é o meu Aí, marquei Esse aparece pra mim Pra mim não aparece não Mas vamos lá Não Ele só aparece o meu Vamos lá Vamos lá Vai ser uma coisa Ô, 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 Léo Não chora não Não chora aí com os servidores do jogo não Ó, tem uns inimigos ali Não, tem um caralho Não, pode vir, pode vir Esse aqui é de boa Esse aqui é de boa Tá aí Tá aí É aquilo Tá aí, são vermelhinhos Achei que fosse... Não, esses aqui é de boa Três por trás aqui Mas não lá atrás Tem mais um lá Agora Será que vai passar? Não vai Tá boa Cadê? Cadê? Lá atrás Aí, do lado de fora tem um Quebrar a torreta lá Comida Mais água Tá vendo? Ali fora Ele tá ali na ponta Lá Dá um direitinho Vem Vê se ele vem Aí, já veio É É São dois São dois, tá? São dois Ah, é verdade Mais um São três Outro É Outro É 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 O O É Valeu 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 Obrigado Cara Ó Alguns Diz valeu jefferson valeu valeu pelo muito pelo muito sai cara e vai ajudar muito a gente tá agora tem um player aqui ó ele pegou a parada é o meu já peguei no viral vamos lá do lado tem um bom se a cascatura e aí e aí e aí e aí tem um boss ali mas não vou nem mexer com ele não quero é que quer né foi tarde o moço deixa eu quero é que ele já matou várias vezes várias vezes mesmo e em dois vezes vindo aí de sua direção que ele é é e a garota beleza e a rca aí você pegou é uma joelheira aqui é a joelheira e o remédio eu peguei foi tudo não acho que eu peguei o remédio acho que sim eu peguei aqui ó se bem que eu adoro a cara velho eu acho ela uma olhada demais é essa é o perfil acho melhor é a agência ela ela tá bem melhor na 1.8 ela tá bem mais estável velho a melhorada boa cara deixa eu ver ô destroyer aguenta aí que eu já dou uma olhada no seu comentário velho deixa eu tentar entender o seu esquema aí de médico eu tô zerado ó eu já peguei um ali atrás de médico eu tô zerado não eu tô ouvindo cara ó mais um remédio aqui pode pegar tô com dois vou usar um agora eu vou diminuir aqui em cima eu acho que é eu acho que é eu acho que é tecnologia né eu acho que é uma roupa é comida eu tô cheio vou pegar 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 vamos daqui galera valeu todo mundo que tá acompanhando a live aí valeu mesmo cara é um antiviral cara tá perto? cara tô perto velho isso aqui é 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 o é 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 outra se 완전 a hand ó Tá, pode ir que eu vou te seguir. Vou dar uns tiros para eles virem. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos tentar pegar eles bem de longe. Vamos atrás desse caminhão de lixo e por aqui. Já não gostei velho. Vaza, vaza, vaza. Volta aqui, sobe aqui. Estou aqui perto, não está aqui. Cadê eles? Morreu um? Eu não matei. Beleza. Estou aqui perto. Estou esperto. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Está bom. Vamos ver. Vamos ver essa galera aqui. Vou pegar uma mochila aqui. Vou pegar uma mochila aqui. Roxa. Você tem mochila roxa? Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Vamos lá. O cara aqui vai tentar me acertar. O cara aqui vai tentar me acertar. O cara aqui vai acertar. Eu vou acertar ele em cima. Demorando. Seguro aí. Fala aí José Madeira. Como é que está cara? Tudo bom? Vamos fazer um conjunto. Vamos marcar no final de semana. Cara, minha vida está acertada muito rápido. Eu estou sem caixinha para agora. Está quase. Está quase. Vamos ver. Vai fora. Opa! Chegou mais um aqui. Opa! Chegou mais um aqui. Opa! 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 Velho! Veio uma LMB lá do outro lado. Tem. Já vi. Tem outro ali. Opa! Vamos subir. Vamos subir antes que ele venha para aqui. Vou pegar aqui ó. Ferramenta. Atenção. A intenção está com o perigo. Vai doer nas costas agora para lá em cima. Pegou? Vamos lá. Vamos ver no que vai dar. Cadê a Weaver? Está lá em cima. Ok. Pega aqui, pega o que você quer aqui Eu não vejo aqui Tá aparecendo pra mim não, pega ai 2 de arma, 2 de multiplicação, água, água eu vou Vou pegar as duas outras Tá subindo? Tô subindo Cadê? Cadê? Ah, um antiviroto aqui Beleza velho, peguei É o seguinte Tem um inimigo lá embaixo Vem 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 Olha uma sniper decente Vem 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 Pega lá, ali dentro, tá aquele bequinho ali, lá no fundo daquele beco tem tecnologia. Tecnologia? É. Agora sim, agora a gente volta pra sede. Caramba, velho. É, velho. Galera, obrigado todo mundo por estar acompanhando aí, valeu mesmo. 17 minutos pra cá, tá lindo, tempo demais. Deixa eu entrar aqui. 17 minutos valeu um pouco de tempo demais. Não, velho. As vezes dá uma besteira aí. Cara, aqui é o mesmo esquema, desmonta tudo que você tem. Tá. Monta o que você puder montar aí de coisa boa. Vambora. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é o sinalizador e depois a arma, né? A arma amarela. Aham. Ih, rapaz. Não tô tão bem quanto eu pensei que eu tava não, né? Não? Não. Não. Você quer fazer o sinalizador ou eu faço? Eu faço. Pode deixar que eu faço. Vai me dar, vai dar pra mim. Então tá. Uma arma. Uma arma. Uma arma. Uma arma boa é M60, velho. M60? É, porque aí você consegue dar bastante disparo, né? Aham. E ela é uma arma boa também. Eu quero o sinalizador aqui. Beleza. Vou fazer um... Deixa eu ver aqui. Eu tô com a mochila verde, velho. Eu vou trocar aqui. Fazer um... Beleza, eu tô precisando de tecido amarelo. O que eu posso fazer? Vamos lá, tecido amarelo. Preciso de dois, pelo menos. Oh, viajei. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, galera. É isso mesmo, beleza. Posso fazer mais uma. Vamos, tecido amarelo. E deixa eu ver se eu consigo fazer uma sniper também, né? M44. Essa mesmo, velho. Só isso, né? É, eu acho assim. Ah, dei mole. Eu vou ter feito uma estação de suporte também, calma aí. Deixa eu ver se dá o que fazer ainda. Não dá, não. Calma aí, calma aí. Dá. Beleza. Deu, deu, deu. Vai, deu. Precisando de kit médico. Fala aí, Diego. Como é que você tá, cara? Salve, meu irmão. Vamos pegar essa parada aqui, ó. Isso aqui, troca por essa. Aqui eu costumo usar só a estação de suporte e a torreta mesmo. Pois é, você já tava com a torreta, Luciano. Não, sempre dá certo. Tá de boa. Vamos ver o que mais eu consigo fazer. Vamos ver o que mais eu consigo fazer. Acho que não já deu. É, eu acho que pra mim também já deu, velho. Vamos ver o que mais eu consigo fazer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar o boss aqui primeiro. Vamos pegar o boss aqui primeiro. Beleza. Vai que toca pra alguma coisa boa, né? Vai que toca pra alguma coisa boa, né? Vem aqui, ó. Sai aqui pela janela aqui. Tá, e aqui é o seguinte, ó. É, você pode, você pode ficar aqui em cima. Eu vou chamar o boss. Aí eu volto. Tá. Quando você voltar, eu vou colocar a caixinha. A caixinha você coloca lá no fundo, né? Você tem que colocar a torreta aí. Beleza. A boca vem no Geiser. Já vem? Tá vendo. Igual um doido, com sangue no olho. Tá doido. Vamos botar a torreta aí no cantinho. Se tiver... Não, eu nem sei o que ia fazer. Não. Se quiser, tava com a torreta, eu lembro. Vou colocar pra fazer, não. É. Isso aí, caixinha de vida ali atrás. Alba. Já foi, né? Foi? É, mas esse aí é o pequenininho. São dois bosses. Tô chegando ali. São dois, é, é. Grandões, já vim. Relaxa com eles. Não, mas eles vêm. Ah, eu vi eles vêm. Às vezes eles vêm. Ah, eu vi eles vêm. Às vezes eles vêm. Caramba, cadê o cara? Aqui. Kuimão. Eu não ganhei a torreta. Ó. Granada. Granada. Eu tenho. Javier. Tá de bom, tá de bom. Foi o boi. Tranquilo. Vai ganchar rápido, então. Cadê o outro? . . . . . . o que é isso que uma Sniper voou né Vano é outra vida cara é outra outra vida mesmo nossa tem 5 ainda, tem 2 mais 3 tchau jogou um desgraçado aqui deixa eles ai, deixa eles ai, vamo embora esses que se viram vamos ver se vocês vão morrer fica agueirando os caras ah, um caiu já foi não sabe nada não, deixa eles se virarem ai caiu de novo deixou o amigo para trás o caçador? não é caçador não, caçador é só a administração se vieram para atrapalhar ainda se deram mal se deram mal pega o remédio ai já usa esse negócio vamos lá para a extração já usei o remédio agora pode ir morreu 2 na extração, vamo lá antes que o que é isso? pode ser feito o tempo ai não, ta com 16 16 16 16 e 47, travado ta bom eu tenho mais 2 remédios ainda 2 na aldeia deixa eu ver aqui não, aqui estou no modo PBL, Diego vou receber ela aqui aqui vai ter uns inimigos também e morreu gente lá na extração Chicks Pertnought chegar lá pode ser que a gente chegue lá e já tem um caçador é para matar geral chegue lá o droid voga voga a gente está ativando em mim não tô vendo não não tô vendo tem uns uns t cancellantes tem que ser um momento agora que eu vi ele não tinha visto não fui disputar com o cara quase que o robô ela tem uma dúvida de lá daqui é só tô ouvindo Eu ia usar a comida, é melhor usar o nome pra saber. Olha lá, tem os itens dos carros lá caídos. Ninguém flutuou não. Vamos ver se não tem um caçador aqui perto. Olha lá, pega um que eu pego o outro. Opa, opa. Tem um caçador aí, né? Deve ser. É, caçador. Onde que tá? Tá de boa, tá de boa. Vamos voltar, vamos voltar. Tá aqui do meu lado. Ah, não deu pra usar a caixinha. Eita droga. Já era, já era, já era. Resolviu a tomagem. Ah, não teve jeito dessa vez, galera. Não deu, não deu. Não deu, não esperava que os caçadores estivessem aqui, cara. Pois é, a gente chegou e... Eu achei que eles fossem ter no meio da praça. Pois é, mas tudo bem. É, dessa vez não deu, galera. Deixa eu ver os comentários aqui, ó. O Rainer perguntou qual é a melhor forma de conseguir créditos premium. Em cima, em cima. Crédito premium, cara. Que crédito é esse? É aquele... Aquele novo lá do... Da USIP, cara? Deve ser. Se for esse, é só lá mesmo, velho. Ah, tá, tá. Dá pra conseguir as chaves codificadas. Velho, o crédito premium você compra. A caixa, a caixa, a chave codificada, ela tá vindo nas caixinhas de... De equipamento. Normal. Tá, então pode ser que você consiga lá também. É, então vamos sair, então. Teve jeito, não teve jeito. A gente foi na fomeagem e a gente se deu mal. Mas nem foi. Nem foi uma vontade nossa. A gente tava indo pra fazer extração. Fome e fome, né? O que chegou ali errado. Mas já tinha duas caçadoras lá. Esse que é o vacilo. Se fosse um só... Porque o que acontece? Eu fui pra trás da caixa, eu pensei, ó. Vou sair correndo, né? Mas tinha outra. Aham. Aí não teve jeito. Pois é. Foi bom, não. Foi bom demais. Valeu demais. Valeu demais. Então, o Rainer tá perguntando como é que consegue esses créditos, né? Aquelas que você compra as caixas de equipamento. Só um minutinho, Rainer. Eu vou ali no vendedor. Você me fala se é esse mesmo. Ele recebeu sete chaves gratuitas. Ah, tá. É nessa mesma. Esses créditos que você tá falando aí, cara, é comprado com dinheiro, meu irmão. Tá? Os fragmentos você consegue. Tá? Você consegue matando... Matando... Boss de... Boss de rua. Boss da zona cega. E abrindo algumas caixas. Eu vou abrir algumas aqui pra vocês verem de repente o Tadar. Eu vou te mandar um convite aí. Pra você chegar aqui pra gente fazer a despedida. Tá bom. Enquanto isso eu vou mostrar aqui a parada aqui pro Rainer. E o meu tá saindo ainda. Tá tudo bem. De qualquer forma eu te mando um convite. A caixa que você tá falando deve ser essa aqui, ó. Que é essa aqui, né? Que pega a reserva criptografada. O que acontece? As chaves você consegue nas caixas matando os bosses, como eu falei. Mas você consegue com dinheiro também, cara. Aqui, ó. Quer ver na... Acho que aqui nas ofertas especiais, não. Ainda se mandou o convite, eu tava ainda saindo de lá. Ainda? Deixa eu ver aqui, ó. Tava saindo ainda. Cara, tem um lugar aqui que você compra dinheiro. Você compra o dinheiro do jogo. Ou não tem mais? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui, ó. Aperta o triângulo, ó. Ele vai pra loja. Aí você compra com dinheiro, ó. Tá vendo, ó. Quinze reais. Trinta, sessenta e um. Cento e sete, cento e cinquenta. Tá? Mas dá pra conseguir também as chaves. Não o dinheiro. Esse dinheiro aqui. Você deve ter recebido um pouco. Porque a Ubisoft deu pra todo mundo logo no começo. Você deve ter lá, entendeu? Deixa eu abrir as caixas aqui, galera. Pô, mas que azar, velho. Hoje... Hoje eu tô meio desplicente, né? Ó. Não tem nada não. Não tem nada não. Ó, não veio, né? Às vezes vem, cara. Raramente vem, mas costuma vir. Vem a chave. Não os créditos, tá? Vem nada de bom. Ó lá, ó. Viu? Vem um fragmento de chave. Tá? Então você consegue nessas caixas também. Beleza? Só que é difícil, cara. Não vem sempre, não. É bem difícil. Tá? Tipo agora. Não veio nada. Não veio nada. Não veio nada. Tá? Então é dessa forma aí. Falou? Deixa eu ver aqui. Aí tava falando aí. Com dinheiro eu tô fora. É, mas até eu, né? Ai ai. Deixa eu ver aqui. Você tirou seis fragmentos e uma chave. Mas aí esse fragmento que você deve ter tirado, deve ter sido nessas caixas mais novas. Né? É... Que você pega nos eventos globais, provavelmente. Tá? Desmontando, desmontando as coisas, você também pode conseguir fragmento. Tá? Eu vou desmontar essa galera toda aqui. Aí vamos dar uma olhada. Tá aí, você. Chega lá. É, dessa vez não veio. Mas também, se eu não me engano, eu acho que também vem fragmento aqui. Se você desmontar. Né? Mas é bem difícil. Cara, vamos lá. Cadê você, Rems? Tô aqui. Pode mandar o convite. O que você mandou? Eu tava ainda saindo. Tá tranquilo. Pensei. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Tô de boa. Meu chá esfriou. Aí. É. Quanto a gente está entrando na sua equipe. Pô. Nem tomei o chá, velho. Tá ficando mais frio que a zona cega lá. Aí vai ser bom, não. Não vai ser bom, não. Não vai ser bom, não. Tá. Tô nesse nível. Tô nesse nível. Galera, desculpa. Desculpa, não deu. Não deu dessa vez. Acontece, né? A gente vai jogando, se divertindo, brincando. É assim mesmo, pessoal. É assim mesmo. Eu acho que é mais importante se divertir do que ganhar. Mas, eu tenho um amigo de infância que ele falava o seguinte, Ramps, que não importa ganhar ou perder. O importante é competir. Mas ganhar é o bom. E é verdade. Ganhar é o bom, com certeza. Ganhar é o bom. Eu tive isso. Eu tive isso aí. Ganhar é o bom. Ganhar é o bom. Ganhar é o bom. Se divertir é importante. Mas, divertir é importante também. Não, divertir é importante. Mas, bom é ganhar. O bom mesmo é ganhar. O bom mesmo é ganhar. O bom mesmo é ganhar. Com certeza, desse jeito. Falei, Rodrigo. A gente está no PS4, meu irmão. Galera, o Ramps, faz seu jabazinho aí. Quero te agradecer por você ter participado. Por acaso, né? Não, mas valeu. O importante é se divertir, né? Por acaso a gente jogou junto aí. Mas foi bom demais. Brigadão pelo convite. Mais uma vez. Foi bom demais. Que isso. Vamos marcar uma outra aí para a gente extrair de verdade dessa vez, né? Tem que extrair de verdade. Não é possível, né? É. O José Madeira está querendo fazer um no final de semana. De repente, junta todo mundo. Foi todo mundo lá. Ô, vambora. Vambora. Falei demais. O Madeira joga muito também. Galera. Ó, isso aí é bom. Deixa eu agradecer a todo mundo aí que mandou lutes, a galera que está acompanhando, participou da live, participou aí dos comentários. Eu vou fazer um agradecimento especial aqui para o Léo, cara. O Léo, o Mr. Léo Aviador. que está sempre ajudando a galera no chat também. Muitas vezes está fazendo o meu papel ali, cara. Obrigado. Valeu mesmo pela ajuda. E é isso aí, galera. Aguarda aí que eu estou preparando um vídeo novo de The Division. Dessa vez para a gente trocar uma ideia. Eu acho que... Eu acho que muita gente vai gostar do vídeo, mas vai ter muito também que não vai gostar. Que não vai concordar comigo. Mas... Faz parte. Faz parte. O importante é o comentário. É a discussão. Raps, obrigado mais uma vez, cara. Valeu mais uma vez. Muito obrigado. Beleza? Valeu. Obrigadão mesmo. Então, falou. Galera, grande abraço a todos vocês também. A gente vai se ver na próxima live. Grande abraço de novo. Fui. Tchau. Falou.